Passando aqui rapidinho para avisar vocês que na segunda-feira saiu um vídeo do C.A.Responde, que é esse aqui. O link também está na descrição. Vai lá, assista se você ainda não assistiu. Deixa um grande like e compartilha. E deixa nos comentários as suas perguntas para a gente fazer mais um C.A.Responde. Segue o vídeo aí! Oi, gordinhas e gordinhas da família C.A.Responde, tudo bom com vocês? Tudo beleza! E na hora, começando mais um dia. Antes de mais nada, todos os dias ou quase todos os dias, vídeos aqui no C.A.Responde, às 7 horas, horário de Brasília. Hum, a louca! No último vídeo eles bateram a meta, gordinha! Yes! E a meta desse vídeo é quantos likes, gordinha? 600 likes! Será que a gente consegue bater essa meta? Eu tenho certeza que sim, porque a família C.A.Responde é top da balada, moleque! Se você é novo, se inscreva no botãozinho vermelho que está embaixo, também ative o sininho. Redes sociais estão aparecendo aí, lives frequentemente aonde? No Facebook! E quem quiser ajudar no Patreon também, ajudar o canal financeiramente, está aí no link na descrição, demorou? Chegamos na primavera! Hoje é primavera e está a quantos graus lá fora? 29 graus! Você está de brincadeira com a minha face. Há dias atrás estavam menos 2. Pois é! E galera, a gente está fazendo aqui um bifezinho show. E eu não uso óleo, tá? Eu uso aguita. Pega água, por favor, porque eu esqueci de pegar água. Tá bom. Ali, pega a aguinha, né? Por que eu uso água? Porque o óleo é muito, né? Olhoso! Então eu faço com água, tá vendo? Joguei água já. E eu acho melhor desligar aqui o exaustor, né? Que agora vai ficar um barulho. Pois é! Se não, o alarme... A pista! Enquanto o Gurdinho está fazendo bife, eu quero falar com vocês. Muito, muito obrigada pelo apoio de vocês, pelos comentários positivos que vocês deixaram. No último vídeo. Obrigado mesmo! Muito obrigada. Muitos de vocês tocaram no meu coração e me deixaram muito feliz. Obrigada. A gente achou que aquele vídeo ia gerar ódio e muitos comentários negativos. Mas a grande maioria de vocês deixou comentários lindos. Sim, uma pequena porcentagem deixou comentários ruins. Mas foi uma pequena porcentagem, uma minoria mesmo. Então obrigada pelo apoio de vocês e obrigada por terem me aceitado do jeito que eu sou. E amor, onde nós vamos hoje? Golade! Vamos comprar chocolate, vamos comprar bolo, vamos comprar torta, vamos comprar vários doces. Você já sabe que não é isso porque está no título, né? Não é isso. Não, Gordinha, é outra coisa. Não tem nada a ver com comida. Não fica twisty. Galera, vai ser surpresa. Surprises. Enfim, está quase pronto. Adoro surpresas. Frequentemente a nossa vida é assim mesmo, né, Baby? Mais em casa e... né? Infelizmente. Eu não sei se vocês gostam de ver a gente em casa fazendo as coisas que temos que fazer aqui. Deixam aí nos comentários as suas opiniões. Se vocês querem ver nós fazendo coisas simples em casa. Sim, galera, porque às vezes é comendo, assistindo algo, levando o Barclay na rua e isso, tá ligado? Porque a gente, às vezes, não tem dia que ele faz somente isso. É. E... basicamente. E daqui a pouco a gente tem que levar o gordinho antes de ir pro Amarty, né? Então... É, vambora. Mulher literalmente é assim, gente. Ela tá arrumando o véu... Quando é cabelo, nem não é o véu, ele também é o cabelo. Então... Sempre atrasa um pouco, né, a situação. Homens, lidem com isso. A gente tem que lidar com isso sempre. E ter muita paciência. Tá falando algo importante? Não, nada demais. Chegamos aqui no Amarty mesmo. Como a gente tinha falado, já tinha mudado o tempo, né, pra... Hoje tá em 20 e poucos graus. E... Vai chover. Olha bem pra isso. Olha bem o céu, o estado. A gente vai tomar banho. Banho de chuva. Amor você, te ouça e sabonete? Baby, algumas pessoas perguntaram se tem pão francês aqui nos Estados Unidos. Pão francês, o único lugar que tem aqui em Nashville. Nos Estados Unidos deve ter mais lugares, mas aqui em Nashville, somente no Café Mineiro, né? É, temos um pão que chamamos de pão francês, mas não é o pão francês do Brasil. É totalmente diferente. O nome é o mesmo, mas é totalmente diferente. E lembrando que muda de mercado pra mercado. A gente tá no Amarty, no Kroger é diferente, tem a padaria. Aqui não tem padaria. O pão é servido assim, ó. Em pacotinhos, né? Isso pra nós é uma padaria. No Kroger é diferente, tem a padariazinha pra você pegar pão. É. E lá também não tem pão francês, tá? E qual que seria o pão francês de vocês aqui? Eu não tô vendo pão francês aqui, mas pão francês pra nós é bem fino e muito longo. É tipo assim e assim. É, aqui tem mais assim, galera, ó. Tá vendo, ó? É pãozinhos assim, feito, ó. Tá vendo? E eles cortam, tá? E a média é tipo um dólar, dois dólares, um pacote. Tem uma coisa que quando eu cheguei aqui, eu falei, é igualzinho o cará. Mas aí eu comi e não tinha nada a ver com o cará, que é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o famoso birioche. Tá? E eu achei, nossa, parece cará, amor. Vamos comer? Na hora que eu comi, não tinha nada a ver com o cará. Mas é gostoso. Mas é bom. Não é aquela sensação do cará, né? Aqui tem um pão francês. Achei que não tinha mais. Ah, esse aqui, galera. Não tem nada a ver. Isso aqui pra gente no Brasil se chama baguete. Chame isso. É chamado assim aqui também. É. Mas outro nome é French Bread. E quanto que é? Ó, um pão desse tamanho aqui, ó. Um em 88. Não é igual. Não, não é. O nosso pão. Mesmo sem na baguete. Não, não é igual. E aqui, pra pessoa quiser fazer piercing, brinco, essas coisas, como é que é? Só pode fazer piercing nas orelhas, ok? Isso o quê? Fazer furo, né? É, furo. Aham. Eles não fazem piercing no nariz, só, tipo, um vidro. E quais são os tipos que tem aqui pra pessoa pôr na orelha? Pra pôr na orelha? Pra fazer o primeiro furo, por exemplo. Ah, não sei. Tem várias opções. Deixa eu ver. Ah, tem uns aqui, ó. Isso aqui é pra pôr depois, né? Isso é para o nariz. Ah, para o nariz? Eu não sei onde tem a parte dos primeiros brincos, mas depois você pode comprar vários brincos. É que tem brincos de todos os tipos imagináveis. E por pra furar a orelha, aqui serve sem problemas. Agora, mesmo se eles fizessem piercing, eu não recomendaria que vocês façam isso aqui. É melhor ir pra alguém que seja profissional, que saiba fazer isso, seguindo todas as regras de higiene e um ambiente limpo. Entendi. Você falou que recomenda furar aqui, a orelha, pra brinco. Sim. Então chama a mulher aí que eu vou fazer três furos. Mentira. Vou. Não. Tá me tirando. Sério? Nossa, que legal. Galera, eu decidi voltar com pelo menos três brincos, se eu quiser quatro. Eu tinha quatro antigamente, tinha dois aqui. E dois aqui. E eu decidi pôr três. Aí vocês falam aí depois se vai ficar bonito ou não. Não. É. Outro dia, outra roupa. Galera, ontem, a gente veio aqui, a gente até falou na live, que a gente fez uma live no Facebook, que a moça não tava mais, né? Não, ela tinha ido pra casa. Vamos esperar que ela esteja aí hoje. Sim. E aí, vocês vão ver aí a cena, talvez ou não. De repente eu mostrei nem que é aqui grave, né? É, vamos ver. Mas vocês vão ver pelo menos o resultado. Exatamente. Chegou aquele momento de furar. Cada brinco custou o par 15 dólares, né? Sim. E no Brasil, eu não lembro se eu paguei pra furar minhas orelhas, galera. Mas aqui eu tive que pagar os dois pares mesmo furando só três. Então, depois eu explico mais. Agora ela vai furar minha orelha, gente. Você já tinha dois, mas você disse que... Sim, eu já tinha no Brasil. Uau, a gente tem muito tempo de furar. Você já tinha? Eu lembro, isso foi muito bem. Eu nunca tive esse tipo. Já foi, galera. E aí? Ah, meu Deus. Eu adorei. Eu só tinha visto fotos dele com brinco nas orelhas. E eu sempre pensei, eu acho que ele ia ficar muito bonito com o brinco. E afinal, ele colocou e eu acho que ele ficou lindíssimo. E vocês, galera? O que vocês acharam? E depois, é quanto tempo eu tenho? Ficar seis semanas, né? Seis semanas com esses brincos. Aqui eu vou querer pôr um alargadorzinho de seis milímetros. E aqui eu quero pôr duas argolas. Diga aí vocês o que vocês acharam. A moça, ela soube fazer direitinho. Ela centralizou muito bem os furos. Eu achei que não ia, porque eu fiquei com medo do jeito que ela tava meio, né? Do jeito que ela tava com a gente, eu achei. Será que essa mulher sabe mesmo fazer um furo? Ah, e outra coisa. Dentro das caixinhas dos brincos, galera, já vem aquele liquidozinho pra você passar de três vezes ao dia pra não infeccionar. Porque você furou de novo e tal, então... Né? É isso. É bem diferente. No Brasil não vinha o líquido junto. Você tinha que comprar separado. E no Brasil, o que eu saiba, eu não paguei os brincos. E aqui eu tive que pagar os brincos. Aí, aqui foi ao contrário. Você paga os brincos e não o líquido. Exato. E tipo, mesmo se... Eu só usei três. Eu comprei quatro. Se eu quisesse usar o próximo pra furar de novo o quarto furo, outro dia, não pode. Você tem que comprar de novo. Aqui você paga o furo, paga o brinco, tudo numa coisa só. Exato. Ok? E custou tudo, foi trinta e poucos dólares, né? É. Exato. Eu tô bem contente com o que eu fiz. Eu já tava querendo voltar a pôr. Conversei com o geral aí, que a grande parte faz parte da minha vida aí. E eu falei, quer saber? Eu quero pôr de volta. E, pois, tô feliz, isso que importa. Faça sempre o que você tem no coração e quer fazer, cara. Vai lá e faz. Você tem que ser você mesmo, tem que fazer o que vai te fazer feliz, porque a vida é muito puta. Faça o que você tiver vontade de fazer, independente do que os outros vão falar, demorou? Bom, galera, esse foi mais um videozinho pra vocês. Não se esqueçam que a meta de likes desse vídeo é quanto, gordinha? 600 likes. E enquanto não bater essa meta, a gente não vai mudar a meta. Então a gente conta com a ajuda da família S.A. pra gente bater essa meta, demorou? Se você é novo, não se esqueça de se inscrever. Redes sociais estão aparecendo aí. Também tá tudo na descrição. Patreon pra você ajudar o canal, demorou? E, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Brinko Show. Então vai lá nos comentários se você assistiu o vídeo até aqui. Deixa aí pra gente saber quem tá assistindo até o final, demorou? E não se esqueçam que segunda-feira também sai um videozinho, assim como a Abby falou aí no começo do vídeo. Vão lá, deixa um like naquele vídeo, porque eu não sei o que aconteceu aqui, o YouTube bugou, alguma coisa que aconteceu lá, que quase ninguém recebeu. Deixem naquele vídeo também perguntas pro próximo S.A. Responde, que a gente vai estar sempre respondendo com maior vontade e alegria pra vocês, demorou? Até o próximo vídeo, tamo junto! Misturado! E tchau!